E aí, mãe! Como vai? Tudo bem, tudo bem! Bem-vindos ao Skydive Elsinore! Então, o que você está fazendo aqui? Estou loucada, extrema! Isso é o que estou fazendo! Você tem alguma ocasião especial? Não, estou apenas trazendo um monte de novos. Essa é a minha segunda vez fazendo isso. Ah, é a sua segunda vez? Quando você fez a sua primeira vez? Em 2002, em Vegas. Ah, há muito tempo! Sim, então... Isso é meio que eu fazendo isso novamente. Tudo bem, tudo bem! Você quer dizer algo que vai assistir esse vídeo mais tarde? Provavelmente vai ser eu e meus amigos falando, oh meu Deus, eu não acredito que você está fazendo isso! Olá, pessoal! Ok, então tenha divertido! Até mais! E aí 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 Eu estou indo para o espaço! Sim, mano! Algumas últimas palavras que você quer dizer antes de chegarmos? Nada! Nada! Minha mente está lento! Então, tenha fãs! Até a próxima! Obrigado! Say hi to my camera! Everybody say hi to my camera! Hi, mamma! Hi, mamma! Obrigado! 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 Descubra a todos! Hilary! Descubra a todos os nossos animais! Deixe a parte! Deixe! Deixe a parte! Deixe a parte! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL